Olá, gente e amigos do canal do Caio aqui. Estamos novamente trazendo informações pesadíssimas e para vocês verem como nos outros vídeos, quando eu falei da Alemanha, de falta de medicamentos, da Áustria, de falta de medicamentos, e que eu já disse naquela vez que eu acreditava que isso vai se estender ainda pela parte da Europa, nós agora temos mais notícias da Irlanda. Irlanda, onde a atual situação cada vez mais se torna mais parecida. Problemas de fornecimento causam enorme escassez de medicamentos também na Irlanda. Os meios de comunicação britânica e irlandeses relatam extensos problemas de fornecimento de medicamentos na Irlanda. Atualmente, 212 medicamentos não estão disponíveis. E vocês sabem, né, que esses medicamentos, em grande parte, não são qualquer medicamento. Normalmente, são aqueles que são realmente usados para pessoas que têm doenças crônicas, enfim, que têm realmente problemas de saúde graves. Um aumento significativo em comparação com o mês anterior. Também não há medicamentos importantes disponíveis na Alemanha, sobre o qual eu também já falei para vocês. Mais de 200 medicamentos atualmente não estão disponíveis na Irlanda, incluindo aqueles classificados como essenciais pela Organização Mundial da Saúde. Isto foi relatado pela mídia britânica e irlandesa em unisono. A falta de medicamentos disponíveis também inclui medicamentos contra a pressão alta, doenças pulmonares e patogênios tais como streptococcus. Especialmente na área de antibióticos, à base de penicilina há uma grande carência. Vocês já podem imaginar o que quer dizer isso? Isso na melhor Europa de todos os tempos. A escassez aumentou em comparação com o mês anterior, com um total de 212 medicamentos indisponíveis. Isso é 25 a mais do que no mês anterior. 40% dos medicamentos não-integráveis têm apenas um fornecedor, que, portanto, tem uma posição de monopólio. Na verdade, os nossos governos gostam mesmo de ter tudo centralizado. E, por isso, também existem esses grandes monopólios. 40% desses medicamentos estão apenas em uma mão, gente. Pensam bem. Já em dezembro, o presidente da Associação Médica Alemã, Klaus Reinhardt, chamou a atenção para uma situação igualmente dramática na Alemanha. Na Alemanha, também há uma escassez de mais de 300 medicamentos. Isso foi em dezembro. Agora nós já estamos em janeiro. Imagina se, de repente, esse número já não aumentou. Incluindo medicamentos básicos, tais como medicamentos para baixar a pressão arterial e xarope para febre para crianças. Mas também medicamentos anticancerígenos. A proposta do presidente alemão da Associação Médica de criar mercados de pulgas de medicamentos no contexto da vizinhança ajuda como reação à escassez. No entanto, foi recebida com incompreensão generalizada. A proposta foi imediatamente retirada. Mas, gente, pense bem. Só ter essa ideia que agora nós vamos fazer. Onde nós chegamos, gente? Chegou o ponto. Antigamente, eu disse assim, quando a gente teve de férias e tal. Ah, mas aqui, em outros países, né? Aqui, entrar no hospital, para mim, acostumado com hospitais da Alemanha, né? Hoje em dia, depois do bichinho, né? E depois de conversar bastante com o meu mano, que também trabalha no hospital, hoje em dia, eu também tenho medo de entrar no hospital alemão. Por causa, justamente, de falta de energia. De falta de medicamentos. De falta de equipamento. De falta de várias coisas que, de repente, que a gente nunca, mas nunca na vida, podia imaginar, de repente nós estamos tendo. Os responsáveis pela escassez são cadeias de fornecimento perturbadas e uma mudança de produção para países de baixos salários devido à globalização. Eu digo uma coisa para vocês. Eu não acho que é apenas, entre aspas, apenas essa é a razão. A razão mesmo foi a atitude tomada nos últimos três anos de muitos governos ao redor do mundo que nos trouxe a essa escassez. Atitudes sobre as quais eu sempre chamei a atenção. Será que isso são as atitudes certas para o momento certo? Você sabe, né? Aquela coisinha aqui, né? E cada governo, cada país, cada região com as suas atitudes drásticas. E agora nós estamos nessa situação. E essa situação ainda vai se estender. Isso é óbvio. Cada vez mais a gente percebe que tem mais países com falta de medicamentos. Aqui na Alemanha, na Europa, e vocês já podem imaginar o que quer dizer isso para países em desenvolvimento, países pobres. o que que os países ricos vão fazer? Eles vão limpar o mercado, gente. Eles vão comprar no mundo todo. Falta medicamento aqui, eles vão lá e vão comprar. E, de repente, vocês também vão sentir mais falta de medicamentos. a mesma coisa que aconteceu agora com o gás liquefeito, que agora com a mudança drástica no fornecimento de energia, o corte, o fornecimento de gás da Rússia, a Europa, foi no mercado e comprou o mercado praticamente todo. e agora países que nunca tiveram problemas, países mais pobres, de repente lá os preços do fornecimento de gás também vem aumentando. Porque uma região rica como a Europa decidiu agir dessa forma e mudar para gás liquefeito. E assim, já aumentou os preços e eles, logicamente, ainda mais conseguem pagar preços mais altos e fazem com que os produtores digam, sabe, o caminho sempre vai para o preço mais alto e de repente as regiões mais pobres que dependiam desse gás liquefeito também têm de repente sérios problemas e assim a miséria ao redor do mundo aumenta por causa de atitudes tomadas ao meu ver sem pensar sobre as consequências mundiais. E agora nós estamos nessa. E o problema é como sair novamente disso. Foto e base mão no coração. Até no próximo vídeo. tchau.